Oi gente! Hoje eu vou trazer perfumes nacionais, perfumes finos, perfumes classudos que remetem à elegância, sabe? Então, fiz uma seleção aqui de perfumes que são assim muito, muito, muito finos, muito chiques, tá? Eu vou começar por esse aqui, que é o Glamour Tradicional. Gente, esse perfume é de uma elegância incrível, já tava até com ele aqui, tinha morrifado, né? Ele já aqui, é aquela coisa, né? Você começa o vídeo e dá errado e você volta. Então, eu tinha morrifado ele no braço, né? Então, gente, ele é um perfume assim, muito classudo, muito gostoso, muito elegante, gente. Gente, é um perfume que eu não sinto, é difícil sentir o Glamour em algum canto, sabe? É difícil mesmo, mas ele é muito, muito elegante. Ele tem, eu sinto um leve assabonetado nele, mas algo assim tão sutil, tão gostoso, tão marcante. Aquele perfume de mulher elegante mesmo, fina, né? O próprio frasco já remete assim, né? A uma mulher elegante, né? O frasco já é elegante, né, gente? É diferente, por exemplo, dos perfumes do Jean Paul Gaultier, né? Que é o corpo... Mas cada perfume do Jean Paul Gaultier é um tipo de mulher, né? Aquela mulher mais oposuda, que é o caso do Classic, né? Mas a gente vê que é uma mulher mais marombada, do Classic Essence, né? Outras já são assim mais usadas, tipo Cabaré. Mas o do Glamour, não. Você vê que remete a uma mulher elegante mesmo. A maioria dos perfumes da linha Glamour são perfumes elegantes, né? E ele é perfeito, gente. Perfume maravilhoso. Quem não conhece, né? Não é porque é Boticário que todo mundo conhece, né? Muita gente, às vezes, nem conhece. Nunca sentiu esse perfume, nunca teve curiosidade. Mas se você gosta de um perfume super elegante, fino, é esse aqui, com certeza. Outro do Boticário também, que tá nessa mesma linha, gente. Esse perfume é perfeito. Muito, 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 muito bom. É o Glamour Love Me, né? Que eu já torci a boca pra esse perfume, por conta do desempenho na época. Mas ele tem uma proposta de ser um perfume realmente intimista. Um perfume mais segundo a pele, né? Mas eu tomo banho, eu passo bastante. Ele fica assim com um desempenho até bom, gente. Quem chega perto de mim, sente. E esse perfume, ele é elegante, mas ele é tão delicado. Tão delicado. Tão mimoso, assim. Floral gostoso, marcante, assim. Na hora que borrifa, você sente ele mais presente, assim. Mais parece que vai ser aquele perfume. Mas não, ele é fino. Delicado. Tem um toque de flores, assim, bem elegante. Aquele floral bem elegante. Ao mesmo tempo romântico, sabe? Ele é um perfume bem elegante e fino. Mas ao mesmo tempo tem um romantismo nele, né? Até a própria embalagem já remete, né? Uma coisa bem romântica, né? Muito, muito, muito gostoso esse perfume, gente. Também vale super a pena, né? É um perfume que eu quero ter sempre na coleção, com certeza. Um outro, que é, assim, muito, 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 muito elegante. Muito fino. Esse perfume é, assim, poderoso. É o Glam da Marrogan, gente. Que perfume é esse, né? Quem conhece, sabe. Sim, anônimo de elegância esse perfume, né? Ele é inspirado no... Esqueci, gente. O Oman de Ralph Lauren. Realmente é surpreendente. Eu lembro que eu tinha um decante do Oman. Eu pretendia comprar. Mas aí eu desisti de comprar o Oman. Quando eu conheci o Glam. Porque realmente é um cheiro muito gostoso. Muito, muito, muito parecido, gente. E é um perfume fantástico. Super, super, super fino. Aquele perfume que não faz feio. Aquele perfume coringa, tá? Pra não errar mesmo. É como se fosse, como o frasco, né? Um pretinho básico. Assim, bem... Aquele que você não vai errar nunca. Pretinho básico, você não erra, né? E esse aqui, com certeza, não erra nunca. Ó, outro perfume da Marrogan também. Que ele é um perfume muito fino, gente. Muito fino. E muito elegante. Mas, é assim, já falei sobre o desempenho dele, né? Mas que ele é um perfume fino, isso não tenha dúvida, não. Que é Uma Tarde na Toscana. Que é um perfume maravilhoso. Ele peca muito. Só mesmo na fixação, na projeção. Que é bem, né? Mas, assim, em fragrância, ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso mesmo, né? Só poderia ser um pouquinho melhor. Ele é inspirado no Narciso Rodrigues. E é muito parecido. Com a diferença que o Narciso tem desempenho muito melhor. E o valor também é muito maior. Mas, assim, pense no perfume bom, assim. Que a Marrogan, na minha opinião, não deveria descontinuar nunca esse perfume. Porque é um perfume fantástico. Um perfume muito colaçudo, muito fino. A questão de fixação, né, gente? É só exagerar nas borrifadas, porque hidratar bem a pele. Mas, realmente, ele é um perfume muito fino, muito elegante. Outro perfume, assim, que... Ele é, gente, ele é fino. Muito fino. Até só tem o ele, porque... É... O outro, né? Falando Luna Floral, né? Ele tinha o Luna Floral e o Luna Tradicional. Só que eu acho os dois, assim, muito parecidos, gente. Gente, aqui eu moro em uma avenida bem... Atrás de uma avenida bem movimentada. Então, isso aí o tempo todo, né? É bombeiro, é ambulância, é tudo. E esse Luna Floral, gente... Na minha opinião, eu gosto mais do que até o Luna Tradicional. Porque ele tem um toque floral mais marcante e fino e elegante ao mesmo tempo. Não que o Luna Tradicional não tenha. Mas eu já sinto, nesse aqui, um toque adocicado, no fundo. Um toque mais docinho, né? O Luna é mais floral mesmo. Assim, eu só sinto flores. Nesse aqui eu sinto um... Um docinho, ó, o fundo. Mas um docinho floral. Um docinho de flores mesmo. E é super gostoso essa fragrância, gente. Muito boa. De vez em quando volta, né? Eu tenho essa miniatura. O meu Luna Tradicional, daí a minha mãe. E aí eu tô com esse aqui. Mas ele tem, assim... Ele é muito parecido com o Luna Tradicional. Porém, ele tem um toque adocicado mais ao fundo. Ele é mais floral. Tem um toque adocicado... Um adocicado floral ao fundo. Assim, muito gostoso. Eu gosto muito também. E... Por fim, esse aqui, gente. Que... Ele é um perfume, assim... É... Muito fino, gente. Muito. Eu, assim... É um perfume... É um dos perfumes, assim, mais elegantes. É... Nacionais, assim. Mais elegantes. Mais finos que eu conheço, assim. É... Mas ele é fino. Elegante. Dependendo do clima. E dependendo da quantidade de borrifadas, tá? Principalmente do clima, gente. Eu tô falando do Luna Artisan, gente. O meu é da embalagem antiga ainda. Eu tenho outro da embalagem mais nova. Gente, esse perfume... É um perfume muito fino. Muito elegante. Refinado demais, esse perfume. Esse perfume é uma obra, assim... Dos Lunas. Da linha Una. Eu confundo, né? Da linha Una, pra mim, é, assim, um dos melhores, tá? Eu assino de que é o meu preferido. Porque ele é um perfume complicado de usar. Ele não fica bem em dias quentes. De jeito nenhum. Eu falo isso. Porque quando eu comprei ele, eu ia desapegar. Porque eu comprei no verão. E fui usar no verão. E eu odiei esse perfume, gente. Eu odiei. Ele ficou um floral, assim, muito pesado no verão. Muito... Sabe? Que não deu pra mim. Então, quando eu senti... Ai... Usei umas duas vezes. Vou desapegar. E fiquei, assim, no armário. Depois, no inverno. E olha que o inverno daqui não é inverno, né? Mas dá uma amenizada no calor. Então, no inverno, eu peguei esse perfume. Gente, que surpresa. Que grata surpresa, sabe? Eu fiquei, assim, encantada com ele. Digo, gente, que perfume maravilhoso. Eu ia desapegar desse perfume. É um perfume maravilhoso. Muito fino. Muito elegante. Muito calaçudo, gente. E não conhece. Eu tenho a versão nova. Eu acho que eu comprei, gente. Nem lembro mais, tá? Mas, se eu não me engano, eu comprei a versão nova. Ah, não. Não comprei, não, gente. Eu acho que foi do Luna tradicional que eu comprei a versão nova. Tá? Eu não sei como é que ele tá hoje. Mas ele é perfeito. Eu não uso tanto, gente. Eu puxo... Aí, olha. Por conta disso mesmo. Porque ele é um perfume que ele fica bem no inverno. Se você mora num lugar mais frio, que o inverno é rigoroso, então, que o inverno é inverno de verdade, gente, esse perfume fica perfeito. É maravilhoso. É um perfume realmente coaçudo, fino, elegante. Essa é aquele perfume pra ocasiões especiais mesmo. Que não faz feio. É um perfume que deixa muito importado, assim, no chinelo, assim. Porque... E é um perfume único. Eu não conheço nenhum perfume com esse cheiro. Gente, ele é espetáculo de perfume, espetáculo. Chega, eu fico... Sabe? É maravilhoso. Vou usar mais, gente. Vou esperar o inverno chegar e vou usar mais. Porque, realmente, no verão, ele não fica bom, não, gente. No verão, ele não fica bom de jeito nenhum. Tá bom, gente? Então, esses são os perfumes da minha coleção. Os nacionais que eu considero, assim, mais finos e elegantes. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau.